oi amigas tudo bem com vocês que eu sei nada muito a essa chamada gente do mel mel e hoje a gente vai celebrar o mil inscritos gente eu tô muito animada eu fiquei muito feliz quando eu descobri que a gente tem mil inscritos então produção solta a vinheta gente muito obrigado eu tô muito feliz sabia que a gente ia chegar mil inscritos de mil amigos e amigas muito obrigada gente eu tô fazendo os vídeos com muito carinho para vocês me divirto muito fazendo esses vídeos eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos que eu tô fazendo e agora eu vou fazer algumas perguntas que normalmente os bons inscritos perguntam a primeira pergunta é aonde eu nasci eu nasci em recife no brasil na segunda pergunta tá falando qual o ano que você tá eu tô no segundo ano da escola o terceiro é a minha cor preferida e a vermelha o meu esporte preferido para vocês que não sabem é de ginástica algumas pessoas acha que é tipo esportes mais que eu jogo também tipo vôleibol eu também gosto desses só que é ginástica a quinta é quando é o meu aniversário 18 de janeiro eu tenho esse canal é um ano e três meses quantos anos eu tenho eu tenho uns sete anos parabéns 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 meus inscritos parabéns 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 muito obrigada Esse primeiro pedaço é pra vocês Você quer ver onde eu estava quando acendio os meus fritos? Olha aí Eu estava no Pão Pentax É uma farinha de abóboras E foi tão legal Já fiquei perdida no labirinto de milho Se você ainda não se inscreveu no canal Clicou no sininho Ou deixou o like Eu vou te dar 5 segundos pra vocês conseguirem 5, 4, 3, 2, 1 Conseguiram? Foi muito legal Ah, e você também já viu o meu shortinho com mês Se não viu, corre lá pra ver Depois desse vídeo eu vou terminar Vamos lá que eu quero chegar em muito mais Eu quero chegar em 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 50 mil 55 mil Millões Echêêêêêêêê Echêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quem vai ganhar essa partida? Eu tô me sentindo muito uma artista. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui no canal. Clique no sininho, não dá notificações. E tchau. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.